Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com os raios na região amazônica. Em 2016, 599 mortes aconteceram decorrentes de acidentes com eletricidade. Os usuários do transporte reclamam do calor, da falta de estrutura e da falta de higiene nos coletivos. Uma homenagem ao jornalista e escritor Paulo Renato Bandeira, que faleceu aos 68 anos. Em Altamira, encontro, debate e inclusão. Abertas as oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem. Procissão das Velas marca o final de semana em Belém. E na entrevista de hoje, alimentação para quem possui gastrite. Hoje é segunda-feira, 15 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as incidências de raios na região amazônica. Na última terça-feira, um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um raio no município de Portel, região do Marajó. O caso não foi o primeiro deste ano. Em abril, duas crianças morreram e uma ficou ferida após descarga elétrica em um campo de futebol na cidade de Óbidos. O Instituto Nacional de Meteorologia atenta para a prevenção destes acidentes. Nos dois casos, há uma situação comum. As vítimas estavam em um local descoberto durante uma forte chuva. Situações como essa aumentam a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. O raio que vem na terra, ele vem em direção a um ponto mais alto. Então, as pessoas estão expostas, de nuvem para nuvem, você só vê o relâmpago, aquele clarão. Quando ele chega à terra, causa amostras. Porque quem está normalmente no interior, em campo, é muito aberto e que tenha uma árvore de grande porte, a gente costuma dizer que o raio é preguiçoso. Ele vem naquela árvore e acaba atingindo todos os que estiveram no local. O inverno amazônico está indo embora. Mas como em Belém não precisa ser inverno para chover, é preciso estar atento às consequências da chuva. Entre elas, os raios. Até porque o mês de maio é o mais propício para a incidência de descargas elétricas. O mês de maio é um mês de transição. Começa pela transição do período mais chuvoso para o menos chuvoso. Então, o deslocamento do sol, quando passa acima da linha do Equador, provoca um forte aquecimento no oceano. E aqui na superfície, nós vamos ter menos cobertura de nuvens e grande quantidade de radiação do sol. Então, vai ter muito calor e umidade entrando do oceano. E essa umidade, ela tem mais, possui mais cloreto de sódio, sal. Então, há formação de nuvens no período da tarde e em curto período de tempo. Essa formação de nuvens é que ioniza as moléculas de água que causam as cargas positivas e cargas negativas. E essas descargas elétricas ocorrem exatamente quando desestabiliza, seja entre a terra e a nuvem ou entre de nuvem para nuvem. Nos 12 primeiros dias de maio, já foram registradas 72.920 descargas elétricas no Pará. O estado só perde para o Amazonas, no que se refere à incidência de raios. Por isso, com chuva forte, não pode bobear. Você está bem protegido do raio quando está dentro de casa, dentro de um carro, principalmente dentro de carro. Você está protegido. Agora, não pode sair e ficar em um local totalmente isolado. Quem está fazendo a sua atividade rural, com um terçado na mão, uma inchada, ou próximo de qualquer objeto metálico, fatalmente pode ser atingido por um raio. E isso acontece muito nesse período, principalmente no mês de dezembro e no mês de maio, é onde acontece a maior quantidade de mortes aqui no estado do Pará. A polícia ainda não identificou os assassinos de Cátia Martins de Souza, líder de um assentamento em Castanhal, no nordeste do estado do Pará. Ela foi morta a tiros no dia 4 de maio. Autoridades e representantes de movimentos sociais se reuniram no município, onde o crime aconteceu, para cobrar rigor na apuração do caso. Representantes de entidades ligadas ao combate à violência no campo estiveram no assentamento 1º de janeiro, na zona rural de Castanhal, para visitar o local do crime. Eles conversaram com moradores para conseguir mais informações sobre o assassinato. E agora vamos falar de saúde. A nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre alimentação para quem possui gastrite. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer o que devemos comer, principalmente para as pessoas que possuem gastrite. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Tayana, deixa a gente entender. Para quem tem gastrite, alguns alimentos podem piorar, fazer essa pessoa entrar em crise? Com certeza. Então, se você consome alimentos que acidificam muito o seu corpo, e você mesmo, quando está se alimentando, você percebe que existem alguns alimentos que você come imediatamente, você sente dor, você percebe um desconforto gastrointestinal. Então, nesse sentido, esses alimentos precisam ser retirados. Agora, um alimento, dois alimentos muito clássicos, que eles pioram com certeza a gastrite, é o café e tudo, na verdade, com cafeína, né? O chá preto, o chá mate também e o refrigerante. Nossa, quer dizer, essas pessoas que têm gastrite devem evitar esse tipo de alimentos, mas não só esses dois. A gente sabe, as pessoas têm que entender o seguinte, que alguns alimentos que a gente ingere, eles se transformam, alguns não todos, se transformam dentro do nosso organismo. E é dessa maneira que eles passam a agredir ou não o nosso organismo. Como é que funciona? Isso. Então, as pessoas acham o seguinte, ah, gastrite, o meu estômago está ácido, então eu preciso tomar uma substância que não seja ácida. Aí, no geral, as pessoas pensam no leite, né? Que o leite é uma substância que não é ácida, então se você consumir, não vai resolver seu problema de gastrite. E hoje a gente já vê que funcionalmente é totalmente diferente, que o leite, ele acaba acidificando mais o nosso corpo, assim como a própria carne vermelha. Também acidifica mais o nosso corpo. Então, esses alimentos, eles não são os mais indicados para quem tem problemas de gastrite. Para que a gente possa começar a tratar essa gastrite com a alimentação, a gente precisa, primeiro, retirar alimentos que sejam de difícil digestão, para que a gente tire essa sobrecarga do nosso trato gastrointestinal na hora de fazer a digestão. Então, alimentos de mais fácil digestão, nesse sentido, a gente reduz um pouco as fibras, fontes de folhas, por exemplo, tudo que é muito folhoso, a gente reduz um pouco, né? E dá preferência aos vegetais que sejam mais cozidos, para que eles possam ser facilmente digeridos. e a gente aumenta, então, a quantidade, a gente tem que aumentar a quantidade de vegetais, de frutas de uma forma geral, para que esses alimentos possam alcalinizar o nosso corpo. Alguns sucos, eles são sempre muito bem-vindos, porque eles podem alcalinizar e eles são de fácil digestão. Então, é importante também que a gente consuma, por exemplo, uma fonte proteica que seja de mais fácil digestão. Então, a carne vermelha, ela pode levar até 72 horas. Então, até três dias fazendo digestão dentro do nosso organismo. Já o peixe é muito mais fácil, né? Então, fazendo essas substituições, a gente consegue melhorar os sintomas da gastrite. E é claro, a reeducação alimentar, ela é o melhor passo para que você trate ao longo prazo e você não tenha recaídas. Existe um tempo, Tayana, que eu devo evitar esses certos tipos de alimento, como a carne vermelha, o leite, seus derivados? Sim, existe um tempo durante o período mais agudo, né? A gente precisa fazer essa retirada, senão fica muito complicado a gente diminuir os sintomas. Então, eu particularmente, na minha época de adolescente, eu tive gastrite, né? Era uma gastrite nervosa. Eu lembro que eu tive que fazer uma dieta já para poder melhorar esses sintomas, mas além do tratamento medicamentoso, eu precisei de pelo menos uns dois meses, a três meses para me recuperar totalmente. Então, foram três meses em que eu não consumi refrigerante, em que eu não consumi frituras, porque esse excesso de gordura saturada também, ele é prejudicial. Uma alimentação mais alcalina, mais à base de frutas, de sucos, né? De vegetais cozidos. Até o próprio arroz, dependendo do momento de crise, pode ser aquele arroz um pouquinho mais papa, né? Que é de mais fácil digestão. Então, evitar os doces, toda a parte de enlatados, de frituras, de doces, porque isso, o açúcar acidifica o nosso corpo. Então, no final das contas, a gente percebe que no início a gente tem que fazer essa restrição, a gente sente que está fazendo uma restrição alimentar, mas que depois a gente percebe que essa alimentação teoricamente restrita é que era a alimentação que a gente já deveria estar seguindo há muito tempo, que na verdade ela não é restrita, é a alimentação ideal para que a gente tenha saúde. Existem pessoas que quando começa a dor, começa a entrar em crise de gastrite, elas optam por tomar alguns chás, né? Aqueles chazinhos que você pega a erva, faz a infusão na hora, isso é recomendado? É, alguns chás que são calmantes, eles podem ser tomados sim. Agora, a gente tem que tomar cuidado com alguns chás que são muito estimulantes, alguns chás que contêm cafeína, né? Como eu disse, o chá preto e o chá mate são chás completamente contraindicados. Certo. Agora também, essa alimentação, como você mencionou, ela pode ficar durante o período. Passei a crise, no decorrer da minha vida, a melhor opção é eu adequar a minha alimentação para nunca consumir demais aquilo que vai desencadear a minha crise? Com certeza. Então, o grande problema da maioria das pessoas é que elas também não têm uma boa frequência alimentar. Elas, às vezes, acordam, só vão tomar café da manhã, 10, 11 horas da manhã. Tem gente que vai trabalhar, eu tenho cliente que vai trabalhar, nem toma café da manhã. Ele só almoça, aí ele não faz o lanche da tarde, depois ele chega em casa, janta e vai dormir. São pessoas que se alimentam duas vezes ao dia, então elas passam muito tempo de estômago vazio. E o nosso estômago, querendo ou não, ele vai produzir, mesmo que não tenha alimento, ele vai produzir o ácido clorítrico e vai acabar acidificando ali a mucosa gástrica. E isso é prejudicial. Então, você precisa, além de escolher os alimentos certos, consumir nos horários certos. Então, se você não se alimenta de forma fracionada, mesmo que você come os alimentos certos, você também não vai estar prevenindo uma gastrite futuramente. Ou seja, para essas pessoas que possuem gastrite, elas devem manter a regularidade da alimentação todos os dias, fazer pelo menos quantas refeições e o que comer nesses períodos? De 5 a 6 refeições ao dia. Então, a gente inclui, vamos lá, primeira refeição, café da manhã, 10 horas, um lanche da manhã, meio-dia o almoço, por volta das 4 da tarde, um lanche da tarde, depois mais 7 horas da noite o jantar e, opcional, a ceia, dependendo do horário em que ela for dormir. Então, no café da manhã, vamos retirar o pão, né? Porque o pão não vai ajudar a acidificar o seu organismo, a alcalinizar o seu organismo, ele vai acidificar cada vez mais e não vai ajudar em quem tem gastrite. Então, existem outras alternativas que você pode fazer, por exemplo, o que as pessoas consomem no café da manhã? Café preto, leite, pão e manteiga. Não tem como tratar gastrite com café, leite, pão e manteiga, né? Então, a gente precisa já substituir. Por que não fazer um suco, mas um suco verde, né? Um suco à base de couve que alcaliniza totalmente o nosso organismo. Então, você já acorda, coloca uma maçã, coloca uma couve, coloca uma banana, que é uma outra fruta também que é interessante de a gente estar consumindo. Você já pode fazer uma... ou então uma salada de frutas, né? Colocar algumas sementes boas também, como a chia. Então, assim, existem outras alternativas que fogem do tradicional café com leite e pão. E aí, você no meio da manhã, normalmente as pessoas comem o quê? Um salgado. Toma um refrigerante. Não vai ajudar quem tem gastrite. E assim por diante. A gente precisa realmente investir mais em frutas, em vegetais, se a gente quiser prevenir doenças, alcalizar o nosso corpo e se livrar dos sintomas da gastrite. Tá certo. Obrigada, Tayana. É importante que as pessoas fiquem atentas a essas dicas. Se você quiser sugerir temas e enviar perguntas para a gente, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. Dados do Ministério da Saúde mostram que os acidentes de trânsito custam mais de R$ 240 milhões ao Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério, o crescimento da frota de veículos agrava a segurança no trânsito brasileiro. As internações decorrentes de acidentes de trânsito custam ao Sistema Único de Saúde mais de R$ 240 milhões por ano. Apesar das motocicletas responderem por menos de 30% da frota nacional, as vítimas de ocorrências desse tipo de veículo responderam por 54% do total de internações. Os dados são referentes ao ano de 2014 e são os mais recentes do Ministério da Saúde. Entre os anos de 2010 a 2015, a expansão da frota brasileira foi de 205%. No caso das motocicletas, a situação é ainda mais crítica. O aumento foi de 512%. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, o incremento da frota de veículos no país interfere diretamente na qualidade de vida da população e especialmente na segurança no trânsito. E agora nós vamos falar de acidentes com a rede elétrica. Em 2016, foram 599 as mortes decorrentes de acidentes com eletricidade. Dessas, 171 estão relacionadas a acidentes domésticos que poderiam ser evitados com a adequação das instalações elétricas nas moradias, ainda carentes de medidas de proteção e dispositivos que garantam a segurança das pessoas e do patrimônio. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Cobre e pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade revela que somente 29% das residências brasileiras possuem projeto elétrico, 52% dos imóveis possuem fio terra instalado e apenas 27% das moradias possuem DR, um dispositivo de proteção que ao interromper a fuga de corrente reduz o risco das consequências de um choque elétrico. Um risco que seu Nilson corre diversas vezes. Primeiro arrebentou um fio elétrico fora da casa e ele foi tentar emendar. Desse fio que eu tentei ajeitar, consertar, acabei levando o choque do mesmo jeito, mesmo protegido, com sapato, luva, mas devido ao corpo estar suado, acabei pegando, acho que, a terra da casa da vizinha e levei o choque. Muitas das vezes que acontece um problema na rede elétrica, pessoas não habilitadas, não capacitadas com a rede, elas se colocam em risco, que não é o caso, no caso, o certo a se fazer, porque tem que comunicar à empresa qualquer tipo de problema de energia ou à procura de um profissional que entenda, que usa os seus EPIs corretamente para trabalhar com serviços elétricos. Outra vez, seu Nilson resolveu apertar o parafuso desta tomada da cozinha. Estou aí parafusando, descalço. Com a energia da casa ligada? A energia é ligada. E a gente acaba, às vezes, patetando, acaba metendo o dedo na tomada. A tomada que a gente vê aqui logo atrás, que existem uns fios descascados, onde pode ser verificado com a ajuda de um profissional, pode fazer a substituição dessa fiação, ela está exposta. E a gente verifica aqui o perigo que tem dentro do imóvel dele. Até princípio de incêndio já teve aqui por conta da fiação irregular. No teto, as marcas do que poderia ter sido o fim desta casa. Devido a esses fios acumulados, acaba encostando um no outro. De alguma forma, não sei como foi que aconteceu, mas duas vezes já teve princípio de incêndio aqui. Só não teve porque eu meti a cara e, com a coragem, apaguei batendo com o pano. Fios descascados, expostos, pode fazer um alto aquecimento, fazer um incêndio e provocar, a gente observa que os fogos são de madeira. E isso ajuda também a pegar fogo mais rápido. Então tem que ter todo esse cuidado para não provocar esse incêndio, fazer sempre a manutenção correta do imóvel. Até deitado no chão, o seu Nilson já pegou o choque. Devido às pessoas estarem acessando o computador, aí o pé da cadeira vai puindo o fio, a pessoa não presta atenção, depois acaba deitando em cima do fio, levando choque. Um perigo, tem que ter tudo certinho. Não pode fazer esse tipo de situação, vai gerar um acidente e provocar um incêndio, um curto circuito. E como se já não bastassem tantos choques, até quando nossa equipe estava presente, seu Nilson mostrou toda a sua experiência com a fiação elétrica. Foram dois choques sequenciais. Peguei outro choque. É, por quê? Porque está descascado. Seu Nilson é como muitos brasileiros que tentam solucionar os problemas de eletricidade em casa por conta própria. Mas mexer com a eletricidade sem o devido conhecimento é um risco mortal. Por isso, a orientação é sempre buscar a ajuda de um profissional. É sempre a ajuda da nossa empresa para fazer o melhor atendimento e até mesmo fazer os esclarecimentos. Para isso, existem nossos profissionais de atendimento para fazer com segurança o atendimento na rede elétrica. E agora é lei. Os cartórios devem informar sobre serviços de registros gratuitos. Pessoas de baixa renda têm direito à gratuidade em registros civis e emissão da primeira certidão. Através de cartazes, os cartórios do Pará deverão informar sobre os serviços gratuitos ofertados pelo local, incluindo a emissão de documentos. E isso é o que determina uma lei publicada na edição da última sexta-feira do Diário Oficial do Estado. A lei nº 8.481 determina que os cartórios deverão afixar cartazes para dar publicidade aos benefícios de gratuidade em assentos do registro civil de nascimento e óbito, bem como a emissão da primeira certidão respectiva. Os cartórios deverão ainda colocar em local visível de fácil acesso à população a tabela dos serviços notariais e de registros emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A nova lei segue uma determinação federal que já está em vigor. Os vereadores da Câmara Municipal de Belém votaram contra o projeto de lei que obrigaria as empresas de ônibus urbanos a instalar aparelhos de ar-condicionado nos coletivos da cidade. A sessão que votou a proposta aconteceu na semana passada. Os usuários do transporte reclamam do calor, da falta de estrutura e da falta de higiene nos coletivos. O projeto recebeu 18 votos contra e 3 a favor. A principal justificativa para a maioria dos vereadores rejeitar a proposta é a existência de um outro projeto com a mesma finalidade. De acordo com a Câmara Municipal de Belém, esse projeto já foi aprovado pelos vereadores, sancionado pelo Executivo e agora aguarda a implantação. Segundo o regimento interno da instituição, não se pode aprovar projetos em duplicidade. De acordo com a proposta, o prazo estabelecido para que todos os coletivos tivessem o equipamento instalado seria de 4 anos. A cada período de 12 meses, 25% da frota deveria estar devidamente equipada. Marielle pega ônibus todos os dias. O calor não é fácil para quem pega o transporte, mas não é a única situação que incomoda os usuários. Mudar todos os ônibus que nenhum presta. Todos têm defeitos, tem barata em alguns. Seu Hemógenes também reclama das dificuldades do transporte em Belém. Porque é muito quente, né? Aí eu tenho que ter um ventilador, alguma coisa, acionado, funcionando. Tem muitos que não... Eu moro em Coração, 59 anos. Aí eu estou achando muito ruim, né? Esmael reclama do calor, da falta de higiene e das poucas linhas de ônibus que fazem os transportes ficarem lotados. Porque hoje muitos transportes públicos são sujos, quentes e além disso tem muita gente dentro de um espaço bem pequeno. O ideal seria um ônibus bem confortável. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Bragança, no Pará, o tempo ficará parcialmente nublado. Não há possibilidade de chuva. Os termômetros marcam temperatura entre 24 e 29 graus. Na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, a terça-feira está com o tempo encoberto com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 30 graus. E em Óbidos, no Pará, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva passageira. A temperatura varia entre 26 e 32 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição uma homenagem ao jornalista e escritor Paulo Renato Bandeira. Em Altamira, encontra o debate Inclusão. Abertas as oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem. A procissão das velas marca o final de semana em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de uma grande perda para a comunicação paraense. Na última sexta-feira, o jornalismo paraense perdeu um dos imortais da Academia Paraense de Jornalismo. O jornalista e escritor Paulo Renato Bandeira faleceu aos 68 anos em casa, provavelmente vítima de infarto. O velório e enterro ocorreram na tarde da última sexta-feira. O corpo de Paulo Renato foi sepultado na capela da Igreja dos Capuchinhos, bairro do Guamá. Amigos, familiares e admiradores deram o último adeus ao jornalista e recordaram momentos de sua trajetória. A lembrança da presença dele, sempre amiga, sempre cordial, nas nossas reuniões da Academia, que nós fazíamos uma ou duas vezes por ano, geralmente com fraternização ambiental. E aquela pessoa que chegava, alegrava o ambiente, sempre atencioso com os colegas. Enfim, uma presença leve, que tinha trânsito com todas as alas da Academia, porque era muito bem-vindo sempre. Natural de Santarém, Paulo Renato trabalhou em rádios, jornais impressos e na televisão. Também foi secretário municipal de administração no município de Breves, cidade onde se criou. Dedicou parte da vida a escrever crônicas, muitas registradas em três livros que Paulo publicou. Há mais de uma década, atuava como articulista de um jornal paraense e era um dos imortais da Academia Paraense de Jornalismo. Na minha opinião, foi um dos escritores mais profundos que nós tivemos, porque ele já possui livros publicados, alguns com muito sucesso, porque as edições se repetiram. Ele lançou um livro muito bonito, chamado Borboletras, onde, dando uma dimensão, o espírito generoso dele, a capa, na capa, estão os nomes de quase todos ou de todos os membros da Academia. Um cronista consagrado escrevia no Liberal toda semana umas crônicas deliciosas. E eu li a última, três dias depois do aniversário dele, e fiquei impressionado, porque a crônica era muito profunda, fazendo uma reminiscência da vida dele. Me sou quase assim como uma despedida. Quando lançou seu livro, Borboletras, Paulo Roberto deu uma entrevista para a TV Nazaré. O escritor ressaltou a força das letras e da literatura. Paulo era um amante das palavras, e as suas ficaram eternizadas em seus livros e crônicas. Eu diria o cotidiano humano, daquele reflexo que fica impresso entre o espírito e a alma. E o nosso corpo é apenas um condutor, é apenas um veículo dessas emoções que elas se registram e às vezes ficam solidificadas dentro de uma estrutura não somente do pensamento, mas da atitude, daquilo que se prende. Todo dia, nós temos na nossa vida, através de Deus, uma nova proposta. Mas é uma proposta que ela se renova pelo seu conteúdo da eficácia de melhor ver o mundo, de melhor sentir o mundo. Uma pesquisa feita pelo Observatório de Discriminação Racial apontou que 411 negros têm apenas escolaridade básica. O estudo entrevistou 1.670 pessoas no período de um ano em Rio Branco, a capital do Acre. Destas pessoas entrevistadas, 1.371 se consideram negras e 30% afirmaram ter escolaridade básica. O projeto é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos do Acre e do Fórum de Rio Branco, a Uniafro, Secretaria Municipal de Promoção Racial, entre outros parceiros. Ainda segundo a pesquisa, cerca de 80% dos entrevistados estados negros disseram já ter sofrido algum tipo de preconceito ou discriminação racial. A Universidade Federal do Pará organizou em Altamira um encontro para debater as formas de inclusão social no município. Foram dois dias de encontro. O evento trouxe como tema discutindo a inclusão social no ensino superior, por quem e para quem educamos. Os espaços formativos foram assessorados pela Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA de Belém. O que motivou bastante o convite para a equipe de Belém para vir aqui da equipe da Coordenadoria de Acessibilidade foram as necessidades dos nossos estudantes com deficiência. A gente tem aluno com deficiência auditiva, com deficiência física, com deficiência visual. E são alunos que infelizmente não estavam sendo assistidos da forma como deveriam. Muito por conta da gente não ter tanto acesso a determinados tipos de formação. Aí surgiu a necessidade de trazer a equipe aqui por conta também das distâncias daqui do nosso campus, do campus de Belém, que geralmente é onde centraliza essas informações. A Coordenadoria de Acessibilidade, por exemplo, fica lá. No último dia de evento, o encontro foi com os docentes da UFPA. O objetivo foi instruir os professores quanto à necessidade de se trabalhar a temática e também criar formas de colocar em prática a inclusão social no ensino superior. O aluno que não tem nenhum tipo de deficiência acessar esse conhecimento sem muitos entraves. Ou seja, acessar esse conhecimento de forma com qualidade e também que ele possa concluir o curso com sucesso. Essa é a ideia da Coacés. Essa é o objetivo da universidade. Que a universidade precisa estar preparando esses professores, precisa estar orientando esses professores para receber esses alunos. E, acima de tudo, tentar adequar aquilo que não está adequado. Então, é papel da universidade também garantir essa acessibilidade, uma vez que nós temos uma política, não somente ao UFPA, mas agora, inclusive, está na lei de cotas, a inserção de vagas específicas para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, as universidades que não têm vão ter que inserir essa cota muito específica, mas nós precisamos da garantia da acessibilidade. E não é só isso. A acessibilidade também requer apoio técnico. Segundo a comissão organizadora do evento, o campus de Altamira hoje já dispõe de algumas estruturas físicas para pessoas com deficiência, como, por exemplo, rampas e sinalizações para deficientes visuais. Mas, ainda, há muito no que investir. A proposta é criar aqui, na universidade, um núcleo de apoio a estudantes com deficiência. A vinda da equipe é para trazer para cá informações, informações, inclusive, para a gente montar aqui no campus o núcleo de acessibilidade, de tornar o campus mais independente em relação a Belém, para a gente conseguir dar o suporte necessário a esses alunos daqui mesmo, aqui no nosso local, na nossa região. E não precisar ter que ir lá em Belém para ter informações, porque envolve questão de vulnerabilidade social, que o aluno não tem como custear as despesas, não só da passagem, mas da permanência em outro município, e um município que fica a mais de 800 quilômetros daqui, que tem problemas de acesso às rodovias, por exemplo, que infelizmente a gente tem alguns problemas ainda em relação a essa mobilidade, ao transporte, o transporte que não é acessível à pessoa com deficiência. Então, assim, são vários fatores que trazem, que põem em luz a grande importância de ter um núcleo de acessibilidade aqui no nosso campus. Segundo a universidade, o núcleo deve potencializar o ingresso no ensino superior de pessoas com deficiência. Fazer com que esse aluno que está lá na educação básica, que ainda não acessou esta universidade, que ele possa entender que a universidade é um espaço também que garante a acessibilidade, que por isso ele pode entrar. Então, muitas das vezes o aluno não entra por falta de informação, às vezes ele não entra porque ele sabe que ali não tem acessibilidade de infraestrutura, porque ele não tem intérprete de Libras, ou porque ele não tem o transcritor Braille, ou porque ele não tem os computadores adaptados, uma biblioteca adaptada, um setor de laboratório que seja acessível para ele. Tudo isso dificulta a entrada deste aluno dentro da universidade. Então, a gente precisa garantir isso. Então, o objetivo maior nosso é isso, é formar esse professor e dizer que a inclusão é uma inclusão para todos, não é uma inclusão para um público específico, mas também para esse aluno que tem algum tipo de deficiência. No último sábado, a concessionária de energia elétrica aqui em Belém fez uma ação inédita para negociar as dívidas dos clientes com algumas vantagens. O objetivo é aproveitar a quitação através do saque do FGTS. Na véspera do Dia das Mães, a Celpa abriu suas agências para permitir que os clientes negociassem as dívidas. A iniciativa também surge para que os consumidores possam aproveitar o saque das contas inativas do FGTS e regularizar sua situação junto à distribuidora de energia. É grande o número de inadimplentes registrados na Celpa. Proporcional a isso, também é grande o número de pessoas que buscam negociar as suas dívidas. Por isso, hoje, esses clientes vão poder fazer essa negociação de modo muito particular, com algumas vantagens. Hoje é um dia exclusivo, em condições especiais de parcelamento, negociação. Toda pessoa que tem um débito aberto com a empresa, com a Celpa, está podendo fazer uma negociação em condições especiais, exclusiva hoje, pela questão do nosso FGTS. Nesta ação, baixou também o percentual do pagamento de entrada, de 30 para 5%. Dependendo das condições, de quanto tiver débito aberto, quantas faturas tiverem aberto, a gente pode chegar até numa entrada mínima de 5%. Álvaro recebeu a mensagem pelo celular na noite de sexta-feira e resolveu vir, porque a dívida é grande e o dinheiro é pouco, mas existe a vontade de quitar as contas. Eu venho conferir se era verdade essa mensagem que eu recebi ontem, após 19 horas pelo celular. Eu, como estava em débito com a Celpa, até nesse PC, venho renegociar uma dívida, que já não sei de tal, tal absurdo. Apesar das facilidades, algumas pessoas não conseguiram negociar. É o caso de Dona Maria José. Tinha negociado, eu fiz uma negociação que eu achei cabível, para pagar 36 parcelas de 50 reais ao mês. dei a entrada, eles foram, religaram a minha luz. Para minha surpresa, quando veio a próxima conta, veio o meu consumo e mais uma parcela de 200, que eles fizeram 12 parcelas de 200 reais. Quer dizer que a minha negociação não valeu nada. A supervisora desta agência explica que a Celpa não renegocia dívidas que foram negociadas há pouco tempo. Reparcelamento ele é feito quando o cliente chega até a sexta parcela. Quando o parcelamento é recente, infelizmente a gente não pode reparcelar. Mas quando o cliente chega na sexta parcela já entra em critério de reparcelamento. Ao contrário de Dona Maria, a Dona Vera está feliz da vida. Conseguiu diminuir a dívida de 4.544,51 reais para 2.581,12 reais. Graças a Deus. Baixou muito, tirou tudo da minha casa. Minha luz que dava 4 mil e pouco ficou por 2.500. Muito bom. Os valores das parcelas que era de 220 ficou para 107. Mas tiraram o juros e as multas. E agora vamos falar sobre educação. Estudantes indígenas, quilombolas e integrantes de populações tradicionais terão direito a auxílio moradia por meio de um projeto lançado pela Universidade Federal do Pará. Os auxílios são destinados a estudantes de cursos de graduação presencial nas modalidades extensiva, regular e intensiva, intervalar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, cursando prioritariamente a primeira graduação e que se encontrem sem condições financeiras de arcar com o custo de moradia fora de seu local de origem. Para solicitar a inscrição no auxílio, o estudante pode acessar o sistema online do dia 12 de maio a 9 de junho de 2017. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas de numeração final 3 a 36. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao DETRAN será dia 14 de julho. Neste caso, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os proprietários de veículos que ainda não receberam boleto podem emitir a guia para pagamento no site do DETRAN. A Fundação Cultural do Pará está com inscrições abertas para oficinas no Curro Velho e na Casa da Linguagem. São mais de 100 opções nas áreas de artes visual, cênica, musical e verbal. Maira Leal tem mais informações. Marcos, nesta etapa os destaques são as oficinas voltadas para a quadra de menina. Mas há oficinas de várias linguagens como artes cênicas, música, comunicação, audiovisual, artesanato. Lembrando que para os estudantes de escolas públicas as oficinas são gratuitas. Para os demais é cobrada uma taxa de apenas 20 reais. As inscrições ocorrem de forma presencial na Fundação Curro Velho que fica no bairro do Telégrafo em horário comercial. O interessado deve comparecer munido de todos os seus documentos até o dia 24 de maio. Mas lembrando que é bom ir logo até porque as vagas são limitadas. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Belém, a capital mariana reverenciou neste final de semana Nossa Senhora de Fátima. Os devotos paraenses foram às ruas neste sábado na tradicional procissão das velas. Neste ano são celebrados o centenário das aparições de Nossa Senhora em Portugal, a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco e os 50 anos da fundação do Santuário de Fátima aqui na capital paraense. As ruas de Belém se encheram de luz. A procissão das velas reuniu mais de 200 mil devotos de Nossa Senhora de Fátima. Este ano a procissão saiu da Basílica Santuário em comemoração ao Jubileu de Ouro da paróquia. Antes de ser paróquia já existia essa relação da paróquia de Nazaré com aquela região e as primeiras procissões de Nossa Senhora começaram daqui para lá. Então nós queremos lembrar isso também dado que nós estamos numa casa de Maria também que é a Nossa Senhora de Nazaré. Enfim, na verdade a aproximação das devoções expressa também a integração o amor a comunhão fomos muito bem acolhidos pelos padres barnabitas enfim os bispos celebrando então é comunhão da igreja de Belém acho que isso é importante também. O percurso estimado em 4 quilômetros foi percorrido com muita fé e devoção. Nossa Senhora de Vátima é tudo é a mãe é aquela que acolhe aquela que ama que caminha que mostra o caminho de Jesus. Por onde passou a imagem de Nossa Senhora recebeu homenagens. Neste 13 de maio tão especial por marcar o centenário das aparições em Portugal e a canonização dos Beatos Francisca e Jacinto até quem nunca acompanhou a procissão se sentiu tocado a participar. Foi minha primeira vez eu nunca tinha vindo e eu acho muito bonito também as pessoas todas se juntam fico todos felizes. Eu sou católico é sempre não tão praticante e a gente vai tentando cada vez mais se aproximar da religião de Deus e através de Nossa Senhora também. A devoção à Virgem de Vátima atrai devotos até do interior do estado. O grupo de Dona Francisca veio de Garapé-Miri para participar da procissão das velas em Belém. Muita felicidade viver a nossa mãe Nossa Senhora de Vátima Na capital paraense até hoje as homenagens à Nossa Senhora de Vátima tem o apoio da comunidade portuguesa que trouxe a devoção até Belém. Os portugueses foram chave nesse processo nós aqui hoje todos somos gratos a esse trabalho todo especial voltado para a paróquia de Vátima onde eles ajudaram toda na construção de tudo isso que vocês estão vendo hoje desse grupo de pessoas essa procissão luminosa tudo eles foram responsáveis por essa semente que foi plantada a eles o nosso muito obrigado E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ou entrevistas você pode enviar para o nosso whatsapp o número 98802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acessar a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música